E aí galera tudo certo com vocês comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de noob experimento aqui no canal Onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Teta Emeraldia galera alguma coisa assim que foi pedida por vocês mais uma vez nos comentários que estamos trazendo aqui Eu dei uma olhadinha rápida galera aqui nos features né nas especificidades nas diferenciações aqui da hack e elas incluem galera pokémons novos o que é bem legal galera o que é bem interessante da sexta geração incluso até onde eu percebi Então vamos descobrir galera se ela tem alguma mudança também expressiva inicialmente tem outras coisas que mudam também tipo golpes mudam eventos mudam Vamos ver se muda alguma coisa entretanto mais óbvio também nesse comecinho aqui porque eu acho que pokémons iniciais de outros tipos talvez eu não veja ainda por exemplo Nem sei lá eventos específicos diferenciados tão cedo mas espero ver mudanças gráficas aqui também vamos ver se isso acontece ou não Vamos lá então tem o professor Birch aí me dando várias boas vindas como de hábito faz um tempinho que eu não jogo Pokémon Emeraldia né Pouco tempo né claro Alguma variação de Pokémon Emeraldia aqui no canal porque eu joguei mais variação de Pokémon FireRed Acredito eu que é a base mais comum da maioria das hacks se bem que Pokémon Ruby também é bastante comum Mas eu acho que Pokémon FireRed é campeão Garoto garoto eu acho que da última vez eu escolhi o que aqui hein Sei lá rapaz acho que foi garoto garota sei lá Um garoto dessa vez aqui ó Colocaram um noob dessa vez realmente eu não me lembro galera nem vagamente Vamos lá noob serijo Acho que da última vez eu não tinha nem opção galera acho que era só garoto É mas agora já foi né ok Ok é da última vez eu me lembrei Era uma hack que só tinha a opção galera de colocar masculino O que eu até não gostei dessa parte Para ser sincero Vamos lá então Ok mas dessa vez vai ser masculino também Vamos fazer aqui uma repetição dessa vez Cheguei mais uma vez galera de novo na traseira do caminhão né Eu tenho essa consideração da minha Como se eu vier assistir escroto galera você viajar Na traseira do caminhão aqui né Ok Junto com as malas junto com os móveis Enquanto sua mãe vai na frente na boleia ou vai de carro galera De bobeira né Na tranquilidade Lá vem de Uber galera Pega o Uber lá Por que chamando de Uber né Pega o Uber né Lá Uber Quem sou eu né galera O inglês da Inglaterra Pega o Uber lá De boa sua mãe vem no carrinho galera na tranquilidade E você vem na traseira do caminhão galera Ok Que coisa triste Eu sempre acho muito escroto isso Deixa eu pegar o item aqui Vamos lá Potion Pegamos a potionzinha aqui para nós Deixa eu desligar o PC Alguma diferença Quer ajustar o relógio talvez Sim Vamos lá então ajustar nesse horário aqui Que eu caguei para qual seja Beleza Beleza Maravilha mamãe Partiu Partiu Vamos embora Vamos embora da casinha aqui Na verdade vamos olhar nas notícias Por enquanto Parece tudo bem galera Usual por enquanto né Aqui Desse inicio Nada muito diferenciado Vamos ver se tem algum pokémon inicial diferente Achei que não tivesse Talvez tenha O gráfico parece ser o mesmo Vamos ver aqui se tem pokémon inicial diferentes Deixa eu ter que fazer o primeiro salvamento do professor Lógico Vamos lá salvar o professor primeiro aqui Vamos dar um salvamento ali no professor Dar um help Mas primeiro eu tenho que entrar aqui Para falar com o meu rival né Que no caso vai ser Uma mulher Ok Vamos lá dar uma chegadinha Porque eu sou homem né Para contrastar Aquela coisa toda Vocês sabem muito bem Vou te roubar aqui galera Esse item dela Ela não vai me deixar Vejam só Porque ninguém galera Me deixa ser feliz Que coisa triste né Que exemplo de vida Ser feliz é roubar as coisas no big gamer Claro que não Era só uma brincadeira Não façam esse caso Vamos lá então Quer dizer Em casa né Você roubar as suas próprias coisas você pode Mas não é dos outros Porque se você rouba as próprias coisas Você não está roubando na verdade né Você só está se apropriando daquilo que já é seu Então aí está correto É Ok Vamos lá então Descer aqui né No big gamer né Colocando panos quentes Para não ser né Politicamente incorreto Explicando conceitos básicos Como por exemplo né Do dicionário Por exemplo roubo Você não pode roubar aquilo que já é seu Porque aí não se configura no roubo Vamos lá O que é que isso tem de relevante galera É só uma maluquice aqui Completamente aleatória Vamos lá então pegar um pokémon aqui do PC E deixar de falar besteira Vamos lá pegar aqui É o mesmo pokémon agora da outra vez Primeiros Vamos pegar aqui o Torsical Pegar o Torsical galera Pegar o Torsical aqui Mais uma vez Vamos lá Torsicalzinho meu garoto Estou na esperança de encontrar pokémons diferenciados Nessa primeira rota Essa vai ser a variação que vamos conseguir Galera encontrar nesse jogo de início Vamos ver se eu tenho razão Vamos ver se eu não tenho Vamos descobrir aqui Galera juntos Descobri o Demand juntos E aí professor Quero recompensas aqui por salvar a sua vida Porque eu obviamente não fiz isso por você né Eu fiz para ganhar alguma coisa em troca no futuro Nem que fosse fama né Para ter conseguido derrotar um pokémon E salvar um professor Completamente drogado Ok vamos lá então colocar aqui Ok Cadê professor Vai me dar os itens aqui Cadê os itens Não é agora que eu pego né Tem que falar com a Mei lá na outra cidade Verdade Verdade Little Road Town Vamos lá então Agora eu vou buscar a Mei na outra cidade Vamos ver se eu encontro pokémons diferenciados aqui entretanto Nesse meio caminho Não encontro E aí fica difícil né Vai ter nenhuma diferença aqui nesse início Não né Aí complica né carinha Aí se dificulta Se dificulta Se dificulta para a gente Vamos lá então Continuar por aqui Onde tem um Ratatá Ok Também não é diferente né Também não é muito diferenciado isso aqui Vamos lá de Ember Na cara do Ratatá Para ver se eu aprendo um golpe novo talvez Acho que também não vai ser o caso Chegamos aqui na cidade Vamos dar uma treinadinha aqui galera No matinho né Para enfrentar a Mei na tranquilidade Vamos lá vai Chegou o Patatá A galera com a sua cara de noiado ali Vamos lá bater de Embrezinho na cara dele Ok Critical Hit boa Vai me ajudar isso? Não é muito na verdade Não vai me ajudar Ele vai atrapalhar né Aquela velha história Vamos lá de Embrezinho aqui na cara do Patatá Vamos vencer ele aqui Level 6 para nós Para nossa alegria Por que mais que isso? Porque quero mais do que isso aqui Quero vencer a Mei com mais tranquilidade do que isso Level 6 Não é suficiente Vamos lá Para de me bater Starly Não passa isso Não me bata com força hein Ok Vencemos ele ali Pega level 7 vai Depois de pegar level 8 com a Mei mesmo Ok Tem uma variação de pokémons agora nesse inicio aqui né Como por exemplo o Hoot não é típico Ok É tem uns pokémons diferenciados aqui sim O Hoot nem é dessa geração É dessa geração? Agora me confundi Mas ele não é comum nessa rota inicial Toda maneira Toda maneira ele não é comum Vamos continuar por aqui andando nessa rota Bom já vimos a diferença É o Lillipup não é dessa geração com certeza O Lillipup é diferenciado Vamos lá então Derrotamos ali Agora o Lillipup Quase que ele matou a gente aqui Tá um pouco de drama exagerado né Agora aquele drama ali né Só pra fazer Um momento de Parecer que algo é mais difícil do que de fato é No caso ele nos matou não Estamos de boa ainda Vamos falar com a Enfermeira Joy É bom o suficiente por exemplo a Enfermeira Joy Para encontrar você né E para ficar ótimo a Enfermeira Joy Porque você é a perfeição em pessoa Enfermeira Joy Você é a completude dos meus dias Você é A minha entrada do cinema Que coisa romântica né Que coisa romântica né Muito bonito isso Ok vamos passar para cá Toda vez galera Tem um cinema aqui na minha cidade O único que tem A cidade média para pequena A minha é triste né Triste No shoppingzinho cocosento que tem lá Mas enfim Tem um cineminha galera na cidade Lá no Chapsons Aí no cinema Tem uma promoçãozinha galera marota Que de segunda a quinta Você só paga Todo mundo paga na meia entrada Aí eu só vou no cinema de segunda a quinta Quando eu vou no cinema né Que também não é tão comum assim Mas eu vou até Para dar uma olhadinha nos filmes lá Aí galera sempre Segunda a quinta a minha entrada para todos Só vou quando tem promoção De outra forma eu não vou galera Porque é muito caro Ok chegou aí Eu sempre acho que estou perdendo dinheiro né Já que tem uma promoção né Em voga Eu não quero entrar para pagar o preço cheio né Ok Só vou pegar a metadezinha ali De boinha no meio da semana Vamos lá de teco aqui Numa de equipe da meia galera Vamos tirar ele aqui Um pouquinho né A vida aos poucos Do bichano Espero que ele não me dê Um golpezinho bem nervoso né Que dificulte minha situação Groll não é esse golpe né Na verdade é um critica galera Que ele tem que dar aqui Para ser complicado contra mim né Que não veio até agora Se continuar não vindo Também interessante Ok Continuou galera não vindo Até porque tem o Speed Bust né Ficou mais rápido Então não teria como ele bater primeiro do que eu É isso aí meia Sou muito rapidinho aqui meia Sou muito rapidinho aqui Nós é veloz Nós é veloz querida Estou pronto por exemplo Durante a Olimpíada aqui Aproveitar-me da minha velocidade Para pegar aqui uns celulares de gringos Que coisa triste Eu não sou ladrão enfermeira já É tudo brincadeira É tudo brincadeira É a segunda vez né Que eu faço alusão a isso aqui Enfermeira já é meu personagem Como se ele fosse bandido Vamos lá então Vamos lá meio Olha que a bandidade que eu cometi Enfermeira Joy Foi roubar seu coração Vamos continuar por aqui vai Antes que eu termine essa frase Vamos lá então Ok Vamos lá continuar Voltar na enfermeira Joy Enfermeira Joy Voltar no professor Birit aqui Ok professor Me entrega os itens faltantes aqui professor Me entrega bagaceira toda Que tá faltando aí seu palhaço Ok Beleza Vamos catar tudo aqui Pokedex Bloba Brown Me deu as pokeballs Como de hábito Ok valeu aí gente boa Vamos lá continuar Vamos continuar galera Vamos continuar aqui Tem a minha mãe na verdade Que vai me entregar né Os sapatos de corrida Os tênis aqui galera Propícios para sair aí Feito correndo feito maluco Pelo meio do mato Ok Beleza É aqui que pokémon galera Poderia inserir né Uma Uma propaganda né Aquela propaganda ali Sutil né Ela dizia Vou entregar uns tênis aqui Aí você coloca a marca né Por exemplo Uma marca brasileira Olímpicos Tu pega esses tênis olímpicos aqui São muito bons Vamos lá Não é claro que eu não queria Que pokémon colocasse uma propaganda aqui né Mas também não seria nada tão grave não Não seria nada tão incômodo Mas é melhor não Porque começa colocando propagandinha aqui Outra ali né Fica escroto No final das contas Eles começam a exagerar a mão né Vamos lá continuar Por aqui eles já ganham dinheiro Agora também com o jogo né Então não precisam disso Com jogos recentes Vamos lá De Ember Essa é a vantagem de você comprar um jogo Não tem propaganda nele né Ele já vem com a propaganda da galera Do próprio no caso né Que você teve que pagar Ao adquirir o jogo Beleza Derrotamos o Calvin aqui Ok Calvin Cadê o Haroldo? Não né Faltou o Haroldo Faltou o Haroldo galera ali O Haroldo não está presente Vamos continuar por aqui Falar com o Boogcat Ricky Boogcat Ricky Tem o Rumpel Legal Emberzinho na cara dele Mais legal ainda pra gente Ok Level 9 Que que tu tem aí carinha Diferente Coisa louca Quero ver coisa diferenciada aqui Caterpie é diferente É diferente do usual de fato Que a gente vê por aqui Mas eu queria ver algo mais diferente ainda Queria ver uma mega evolução Não Não queria ver isso aqui não Não queria ver nesse estágio Se bem que se tivesse Talvez tivesse nesse nível né Então seria derrotável Poderia ser Poderia ser que não Vai saber né Com certeza Por enquanto na verdade Ele está agora permanecendo aqui Com os níveis normais né O que é uma boa O que torna o jogo realmente mais Né Como direi Comum Não comum né Simplesmente mais interessante Se jogar de início né Mais com vida ativa eu diria Ok Vamos lá então De Ember Derrotamos ali o Starm Level 10 para o Torch Que boa Torch Que meu queridão Aprendemos o Sand Attack aqui Torna o gameplay O gameplay mais fluido né galera De início Temos um Pidge aqui também Olha só Momento de nostalgia Da primeira geração aqui Não que eu esteja né galera A ponto de ser muito nostálgico Sobre algo Porque Toda hora eu jogo Com o Pokémon da primeira geração né Não dá nem galera Pra ter muita saudade deles Por enquanto Vamos pegar aqui Talvez em outra mídia né Mas não Por aqui né Em jogos Referentes a Hacks Por exemplo Eu posso ter saudade de Pokémon Quando for assistir o filme Galera de Pokémon Você sabia que vai ter um filme de Pokémon? Vai ter um filme galera 14 reais até onde eu sei Tá confirmado Tem um cara galera De que pode ser uma droga Completa isso né Um lixo Violento Mas pode ser interessante também Pode ser interessante também Ok Derrotamos ali Eu quero esperar que seja interessante De fato Mas que pode ser perigosamente galera Uma droga também pode Eu quero saber como vai ser a animação dos Pokémon De galera Eu tô curioso pra ver isso Se for de fato O filme com pessoas né Reais O que deve ser Como é que eles vão fazer os Pokémons? Pra interagir com as pessoas É tipo aquele filme Do Pernalonga Space Jam Alguma coisa assim Se bem que isso é do Patolino Né não? Eu sei lá mas É... Eu espero que não seja muito tosco né Essa... Interação pessoas e Pokémons Espero que seja algo bem feito Deve ter uma história bem feita né Enfermeira Joy Feita a nossa história Que é uma história já bem feita Desde que ela surgiu né Ok Porque... O gancho sempre é bom né Agora o gancho sempre vem né É meio forçado as vezes O gancho com a Enfermeira Joy né Pra incluir a Enfermeira Joy Na história Muitas vezes é forçado Mas... Dessa vez eu acho que foi até fluido Deixa eu passar pra cá Foi até realmente encaixou bonito Encaixou legal Cadê o Wally? Pode chegar junto Chega junto aí Wally Vocês podem notar galera Que a história em si não muda muito Pelo menos a princípio não né Talvez né Não tenhamos visto nenhum dos eventos Por enquanto Quer dizer não vimos né Talvez até tenham alguns eventos Que eu poderia ter feito Aqui nesse meio caminho No local... No local específico Que eu não cheguei a explorar né Mas não fizemos de uma maneira ou de outra Esses eventos Caso existam Então estamos aqui na história né Usual do game Mas a diferenciação que encontramos aqui Foram os pokémons que eu mencionei Pra vocês no inicio né Ok Temos um Haltz aqui Lá vai o Wally né Fazer as suas capturas Ok Metei uma boa porrada ali no Haltz Vai porradiar de novo Vai lá galera Dá mais uma chifrada Pokémon nem tem chifre Mas ok Vamos lá jogar agora Quer dizer ele vai jogar né Pokébola Eu vou ficar só aqui Observando ali Fazendo a instrução galera Pra ele né Dando ali Os comandos Faz isso faz aquilo Wally blá 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 E pegou Pegou ali o Pokémon Pegou ali o Pokémon Parabéns Wally Eeeeeee Ok vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voltamos aqui na companhia Do meu papai E aí papai Tá de boa Na favela Tá tranquilo aí Tá tranquilo Tá animado papai Tá na festividade Você sabe que tá chegando né papai As Olimpíadas Já chegou pra vocês Não chegou ainda não Ok Mas tá chegando papai Tá chegando as Olimpíadas aí Você tá na animação Eu fiz lá no meu Twitter Pra quem não quiser né galera Melhor pra quem quiser né Pra quem não quiser Ótimo Pra quem quiser me seguir por lá É onubgamer também Twitter.com barro onubgamer Momento propaganda né galera Sem vergonha Mas Eu fiz lá O assunto era esse né Por isso que eu puxei esse assunto primeiro Porque eu queria falar Que eu fiz galera Recentemente Lá no meu Twitter Uma enquete Sobre o que as pessoas Estavam achando da Olimpíada Melhor a expectativa sobre né Se a pessoa acharia O que ia ser legal O que que é isso aqui Vou dizer que sim Ah ele me deu um Zorua Que legal isso rapaz Gostei hein Não vou desabominar Mas valeu O cara sumiu O cara me deu um Zorua e sumiu Isso é suspeito hein Esse Zorua vai ter problemas Aqui no futuro eu acho Mas beleza Aí eu fiz lá né galera Essa enquete sobre A expectativa da galera Com três opções Uma delas era boa O povo achava que ia ser legal Outra dizia que não né Podia dar ruim lá no bagulho E a terceira era mediana né Nenhuma coisa nem outra Nem bom nem ruim Nem bom nem ruim Galera se eu não me engano Foi a que ganhou A opção vencedora Com quarenta e tantos porcento Seguida depois de É que vai ser ruim né Vai dar ruim lá Alguma coisa Com quarenta e tantos também E tipo tinha nove porcento galera De pessoas que achavam Que ia ser legal Que ia ser algo divertido mesmo Ok Olimpíada Algo bem feito Algo bem realizado E divertido Ok Fiquei até impressionado Pelo feedback Vamos lá então Achei que de fato A galera não estaria tão animada Assim para as Olimpíadas Mas não achei que estivessem tão desanimados Talvez mais próximo né Do evento e se a pessoa Fica mais animada a galerinha né Ou talvez não Deixa eu continuar por aí Talvez até pior Chegou o Scott Chegou a galera Pra chegar aqui e falar comigo Ok Eu estou querendo a galera Ver os eventos esportivos Eu gosto de eventos esportivos De assistir Sempre gostei Sempre gostei de ver eventos De esportes em geral Gosto de ver competições Sempre gostei A estratégia da coisa e tudo mais Então Estou relativamente animado Não muito né Não muito Por causa do evento né Bem cagado e tudo mais Mas Pelas coisas que vão acontecer né Pelos esportivos Eu estou querendo ver sim Scratzinho na cara do Lotad ali Tomei um violento aqui Vamos lá Scrat na cara do Lotad de novo Vitória pra gente Vamos lá galera Grindar uns levels aqui né Ok Pra usar uns termos clássicos De jogos né Fazer um farm Vamos lá Gember Aqui no C. Dot Ok Daquela portuguesada Marota né No intervalo em inglês Derrotamos o Billy Valeu Billy Vamos continuar o jovem Billy Aqui temos o professor Como é que é o nome? Professor Mr. Birch Tá aqui ainda não Vamos continuar Vamos dar uma prosseguida Pegar as frutinhas? Vou pegar as frutinhas não Vou entrar logo Quero entrar logo aqui nessa floresta Tocar o terror na floresta Tocar o terror na floresta Pra ver o que tem por lá Ok Ataque de tosse aqui Vamos lá de Embra Galera na cara do Purloin Tomei uma porrada Tomei uma agarrada ali Ok É bom galera que batalharam com o Torch Que ainda demanda um pouquinho mais de tempo Que o usual Com esse Torch aqui Porque ele tem um Speed Bust Então toda vez o jogo me avisa isso Quando eu estou batendo alguma porrada Que eu não mato Pokémon de primeira Ele avisa que eu dei o trigger ali né Que eu dei o Start Que eu iniciei a habilidade né Que eu pus em prática De maneira indireta ainda assim né Então toda vez ele avisa isso Demanda mais um pouquinho de tempo Não muito logicamente né Quando eu mato em uma ação isso não acontece Por exemplo Obviamente né Tem um Caterpie na sequência O carinha dos insetos aqui Galera cheio dos insetos ali É justo né No Big Game O cara dos insetos tem muitos insetos É acho justo Acho justo Derrotamos ele ali Galera ok Vem um Pokémon diferente agora Olha só Gostei Legal Vamos lá de Embra Galera na cara do Swill Ok Pronuncia boa né Do Pokémon Seu nome é completamente louco Parecia que eu estava invocando Agora alguma criatura do inferno Mas vamos lá bater aqui o Cricketote Tá falando em línguas na verdade Vamos lá de Embra ali Se bem que falar isso não é muito legal né Porque pode ter religioso e tudo mais Então deixa pra lá 64 contos vencemos aqui Ok Que pode acreditar de fato né Não falar em línguas Vamos passar por aqui Continuar andando Onde tem um Bill Que que é aquilo ali? Meu Deus do céu Que que é isso ali? Que que é aquilo? Que coisa horrível é essa aqui? Vocês estão vendo né galera ali no canto superior direito Um buraco para o inferno né Ou então um buraco negro mesmo A gente tá sugando galera as coisas ao redor dele Aparentemente não né Então não deve ser um buraco negro Olha só que curiosa revelação né Não é um buraco negro Mas que parece algo muito bizarro isso parece Vamos lá vencer esse bicho aqui Depois vamos investigar aquela bizarrice lá Espero poder ver em detalhes o que que é aquilo né Porque eu sou curioso Na vida real eu fugiria né galera Obviamente Aqui Pra ser sincero Eu não gosto muito de ter essa curiosidade De ver coisas absurdas não Eu geralmente fujo quando a minha vida corre riscos Aqui eu tô curioso Aqui eu tô curioso Aqui eu tô curioso Aqui eu tô curioso Vamos ver o que vai ser aquilo ali Uhum Ok Ok Ralapeito aí bandidade Ok Pegamos aqui a Great Ball Valeu aí Bill mais alguma coisa não Pokémonzinho extra talvez Porque uma hack legal Não Aquilo ali é o que gente Como é que eu chego ali Vou tentar chegar ali vai Vê o que que é aquilo Não consigo chegar ali Não consigo chegar ali Não consigo chegar ali Não por agora Hum que zoado Deixa eu pegar esse item então aqui A menina me deu encaracada aqui Calma aí querida Sai de trás Sai de trás Ou que ele passou pra cá Vamos continuar nosso caminho galera então Queria né verificar o que é aquilo ali Mas não podemos verificar por enquanto Vamos continuar então Mais uma vez matinhos Eu canterpi aqui galera Todo singelo né Nos matinhos ali Todo fogoso Deixa eu passar pra cá Continuar meu caminho então Galera penetrando aqui no mato Ok Vamos lá então Carinha Chegou o nosso amigo James 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 tem uma espina arac Ok James é o garoto Vamos lá de embra no céu A sua aranha Derrotamos a aranha galera Multicores ali dele Uma aranha bonita Uma aranha brasileira Vamos lá Lediba na sequencia Vamos lá de Lediba galera Aqui Lediba Falando de coisa de brasileiro Vou fazer uma referência aqui Que não tem muito a ver Mas teve uma youtuber aí Que eu não sei qual foi Porque eu não conheço Então eu já esqueci o nome dela Mas parece que ela fez um show Uma abertura de um show lá nos Estados Unidos Alguma coisa assim Pro povo brasileiro mesmo Ela fez uma piada treinando Um brasileiro né Treinando com o Brasil na verdade Não com o brasileiro especificamente Falando de preço alto Alguma coisa assim Eu sei que ela foi vaiada lá no show aparentemente Achei curioso né Porque toda vez ela é brasileiro Tem essa mania né Brasileiro quando ele faz piada de brasileiro Com brasileiro no Brasil Tá de boa Aí eles ficam rindo galera Faz toda hora piada na verdade Uma coisa que o brasileiro mais faz é isso Fazer piada do Brasil Aqui no Brasil Mas quando é fora galera do Brasil Quando as pessoas tem saudade do Brasil Ou quando é um gringo fazendo O brasileiro fica puto O brasileiro fica irado galera Eles se juntam e começam a querer né Sentar a porrada Pelo menos geralmente falando né Eles já realmente ficam ali Incomodados É positivo galera É o nosso nacionalismo né Ele se manifesta assim É uma maneira curiosa de se manifestar Diga-se de passagem Mas é bom saber que existe né Uma identidade nacional Nessas coisas Eu quero ver o buraco aqui gente É por isso que eu estou voltando Deixa eu pegar esse item primeiro aqui Depois a gente vai investigar o buraco Eita o que? Quer ver o buraco aqui não? O que? Não foi com esse sentido galera Acabou saindo uma piada isso aqui Mas não foi intenção Sem sacanagem Não foi galera A intenção aqui Ok Até porque Vem o buraco né Seria muito escroto Great Ball Ok Vamos continuar por aqui Chegamos no lugar Chegamos Chegamos aqui Vamos ver Vamos investigar isso aqui E bugou o negócio Ah não A gente bugou aqui Demorou um pouquinho para o texto aparecer né Do Petlil Mas já encontramos Vamos ter uma pedra galera Na minha frente Para não conseguir entrar nesse buraco Ok Será que conseguiu galera Mover essa pedra posteriormente? Uhum Ok Tá bom Tá bom Misterioso né galera Misterioso o bagulho aqui Por causa da pedra Não posso mover né Ou melhor Por causa da pedra Não posso entrar Já que eu não movo a pedra a princípio Então não conseguimos galera Entrar ali né Nesse talvez evento Futuro especial galera Desse jogo né Talvez seja nos eventos futuros Inclusive isso aqui Interessante Interessante É assim que se parecem Talvez os eventos futuros desse jogo Legal Legal Descorrer aqui do Caterpie Mas depois então galera De termos essa impressão inicial aqui Acho que vou tentar chegar Na próxima cidade rapidinho Para ver se ele diferencia Um pouco alguma coisa Já óbvia nela né Antes de terminar o vídeo aqui com vocês Vamos passar para cá então Correr por aqui Tentar evitar o matinho né Máximo possível aqui Beleza Encontramos o Rumpel Sai da frente o Rumpel Meu garoto Uhum Deixa eu passar por aqui no cantinho Na marotagem Não deu muito certo Mas está valendo Deixa eu correr aqui do Caterpie Vamos sair então Chegar na próxima cidade Rota 64 Aqui tudo igual galera Não vou conseguir chegar na próxima cidade Vamos então encerrar esse vídeo por aqui Vamos aproveitar Galera que estamos enfrentando o Rich Boy Para encerrar esse vídeo Porque isso aqui seria interessante Aproveitar para terminar o vídeo Na verdade não é interessante Para terminar o vídeo Mas é uma diferenciação né Enfrentar alguém enquanto estamos terminando o vídeo Não é algo usual Mas eu já ganhei dele né Então nem dá mais para fazer isso Ok Tem mais gente aqui para enfrentar na verdade Mas é isso galera Muito obrigado a todos Pelo acompanhar mais um vídeo Aqui no canal Espero que tenham se divertido Com mais um gameplay De um jogo diferente Aqui De um game galera De outra hack room Vai ficar na descrição para vocês O link Caso queiram baixar Vocês podem notar Que a história do jogo É bem similar ao original né Então talvez seja um atrativo A menos para a maioria Porque de fato Seria um tanto repetitivo Talvez jogá-lo Mas tem realmente Muitas inclusões Galera aqui nesse jogo Que fazem dele Uma Experiência renovada De gameplay né Vou deixar para vocês na descrição também Além do link Para baixarem O link oficial Vou tentar me lembrar disso Pelo menos Do post Lá no poke community Para vocês verem As inclusões Cada qual né Ok Eu só tenho um pokémon só queridas Vocês não vão enfrentar em dupla Que sacanagem é essa Eu só tenho um pokémon aqui Ah tem dois É verdade Que esse dos Tem um Zuru Galera aqui Eu tinha certeza Eu não vou conseguir enfrentar essa batalha agora Porque eu só tenho um pokémon né Então estou de boa Não esqueci galera Que eu tenho um Zuru aqui Tem um Zuru aqui Só para batalhar contra elas Interessante isso Problemático talvez também Problemático talvez também Ok Veio de Lera ali No Torsk Ok Bom Torsk vai ganhar galera Isso aqui sozinho né Basicamente Todo mundo sabe disso Ou talvez vai perder também né Também tem essa possibilidade Vamos lá de Enver então No Shinx Que já está quase ali né Quase deitado Ok Beleza Vencemos aqui Fala Zuru Mostre para nós Que você não é inútil Derrote-o Boa Zuru Nada de inutilidade aqui Galera deu complemento assim Nos dois danos ali Complementou os dois danos que precisavam E agora sim Podemos encerrar então Ah Chegamos na cidade Cadê a cidade aqui Igualzinha Aparentemente Pelo menos à primeira vista Mas então é isso galera Muito obrigado a todos pela companhia E mais um vídeo Quem puder deixar aquele gostei Eu agradeço Quem puder compartilhar o vídeo Com os amigos Eu agradeço mais ainda E quem não estiver inscrito no canal Pode se inscrever aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venha trazer Aqui no canal Onubi Gamer E aqui embaixo também Na descrição do vídeo Ficam as minhas redes sociais Incluído twitter facebook Segundo canal instagram Para quem quiser me seguir por lá E também os links aqui Lá para vocês baixarem o jogo E do negócio que eu prometi Se eu me lembrei de colocar E é possível que eu não tenha lembrado Mas enfim Vocês me lembram Que eu coloco depois E é isso galera Um grande abraço a todos Mais uma vez obrigado pela companhia E fui